E aí galera, estamos começando aqui o nosso primeiro Quebrada Pod. Eu sou o Mussum Alive. E eu sou a Dani Birita. E estamos aqui no nosso primeiro episódio, super iniciantes nesse mundo do podcast. Estamos iniciando agora. Totalmente virgem. Totalmente virgem. E estamos iniciando nossos trabalhos. É isso. Ok, estamos acabando por aqui. Valeu galera. Estamos aqui iniciando nossos trabalhos e vamos explicar um pouquinho o que vai ser o Quebrada Pod. É isso aí, pode começar a explicar Mussum. Faça essa bola pra você. Você não quer fazer nada aqui hoje, né mano? Bom, o Quebrada Pod vai ser um podcast da família Bebida Liberada, eu diria assim, né? Porque sou eu e a Dani. Mas não vai ser uma parada assim, não vai ser um podcast voltado pro mundo de bebidas. A gente vai falar sobre séries, filmes, entretenimento. Vamos falar sobre assuntos polêmicos. A gente quer muita polêmica aqui, viu? Polêmica, é isso aí. Polêmica. A gente quer ver o pessoal arrancando a cueca pela cabeça aqui. Hoje não. Não, hoje não. Bom, eu queria contar primeiro um pouco da nossa história, né Dani? Sim, vamos contar nossa história. Começa você que eu vou tomar uma cerveja. Ô mesmo, é folgado, né? Bom, eu sou a Dani Birita. Comecei no Bebida Liberada em 2014. Fazendo post quando o blog bombava ainda, né? Inclusive, eu quero deixar claro aqui que a Dani era minha fã antes de começar. Ele insiste em achar que eu era fã dele. Ele que era meu fã. Você era muito minha fã. Era mesmo, era muito minha fã. Eu era, eu sou. Vai lá, continua. Fiquei alguns meses fazendo post lá no nome do Mussum. Então, tem muitos posts maravilhosos lá que foi eu que fiz. Isso aí, você não precisava ter falado. E ele acha que... Ah, não precisava ter falado. Você corta, tá? Logo depois, ele falou... Acho que o Bebida Liberada não funciona sem a Dani. E Dani, para aí o que você tá fazendo na internet. Vem pro Bebida Liberada e fui. Tá bom, essa é a sua versão, né? É, essa é a minha versão. A Dani da internet, assim. É, e aí depois disso, a Dani... Eu já vi que eu não conseguia viver sem a Dani no site. Chamei ela também pra fazer vídeos no meu canal, né? Exatamente. Aí eu entrei pro YouTube também, fazendo uma culinária. Que hoje tá meio parado, mas o pessoal gosta muito, né? Tem vídeos bem legais, assim, que é comida com álcool. É, explica o que é o... Na verdade, eu que deveria ter começado a explicar. Porque eu não expliquei nem o que é o Bebida Liberada. Então, mano, eu já comecei falando direto. Você já começou na página 2, mano. Vamos voltar, então, a essa história. Bom, eu sou o Mussum Alive. Pra quem não me conhece, eu sou um personagem que nasceu no Twitter. Eu vou contar um pouquinho da história do Mussum Alive. E depois eu vou pro Bebida Liberada. Bom, o Mussum Alive, eu criei ele em fevereiro de 2009. Na época, eu era ajustador mecânico ainda. E aí eu tinha um computador com internet. E pouco serviço, basicamente. Essa era a minha vida. E aí eu visitava sites, blogs, ouvia podcasts e tal. E aí o pessoal começou a falar do Twitter, que era uma nova rede social. Que ia desbancar o Orkut e ia ser melhor que o Facebook. E eu falei, pô, eu vou entrar lá. Entrei, criei um perfil Leandro Santos. E aí, primeira coisa, eu falei, bom, vou tentar fazer o quê? Pegar a mulher. Nossa, Leandro. 2009, cara. Eu era meio semi-virgem ainda na época, cara. Aí, pá, comecei a seguir as minas lá. Aí, no dia seguinte, tinha uma mention. Aí eu falei, olha aí. Deu certo. Aí, pá. Aí fui ver lá a mention. Era um cara perguntando assim. É, por que você tá seguindo minha mina? Aí eu falei, eita, cara. Fudeu. Vou tentar outra coisa. Aí eu peguei, comecei a seguir as pessoas que eu acompanhava em blogs e sites e tal. E escrevia lá, mas ninguém lia. Porque não tinha seguidor, ninguém conhecia. E aí eu deixei um pouco de lado. E aí eu fiquei sabendo do perfil do Vitor Fazano. Que era um perfil que fazia muito sucesso na época. E eu pensei, pô, que foda. O povo acompanha o Twitter sabendo que não é o cara mais interessado no que ele escreve. Mesmo sem saber quem é que tá escrevendo. Eu falei, pô, acho que eu consigo fazer uma parada dessa. E aí, na época, eu ouvia muito samba. Tava ouvindo, escutava muito originais do samba. E aí, pá, tava ouvindo, voltando do ônibus. E aí eu pensei, pô, o Mussum era negão. Eu também sou. O Mussum bebia. Eu também bebo. O Mussum era engraçado. E eu bebo. Falei, pô, é isso. Eu vou fazer dele mesmo. E aí eu fiz o Mussum Alive. Criei. Na verdade, eu tentei arroba Mussum. Mas já tinha. E eu pensando. E aí, olhando um desses sites gringos. E tinha uma perseguição de carro com a polícia e tal. E aí eu, porra, por quê? Mussum o quê? Mussum o quê? E aí no cantinho da tela você tava piscando assim. Live. 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 E o Mussum o quê? Mussum o quê? Falei, Mussum Alive. Vou tentar. Pum. Aí foi. Falei, cara, Mussum Alive. Cara, é isso mesmo. E aí eu comecei a fazer os tweets usando Mussum Zs. E com, acho que, quatro, cinco meses de perfil, uma revista me chamou pra fazer uma entrevista sobre perfis fake. E aí estourei. E aí foi. Ficou em foda. E aí, tipo, em um mês eu ganhei mais de 30 mil seguidores. E aí eu comecei a ganhar dinheiro com isso. Ficou o web famoso. O famoso web famoso. Ah, o web celebridade. Na época chamava de web celebridade. Existe ainda isso? Não. Hoje é influencer. É. Na minha terra a gente fala até subweb celebridade. E aí eu pensei, pô, dá pra eu ganhar dinheiro com isso. E na época eu era inspetor veicular ainda. Dá pra eu ganhar uma grana. E aí eu continuei ainda no Twitter. Só que já pensando em fazer alguma coisa que não me ligasse só ao Twitter. Porque vai que acaba, tipo, o Orkut, tá ligado? E aí eu pensei, pô, vou fazer um site. Porque o site só depende de mim. Só eu pagar a hospedagem e tal. E aí eu vou ter a minha plataforma onde eu posto o que eu quiser. E foi aí que nasceu o Bebida Liberada. Criei um site já pensando no público que seguiu o Mussum. Que é tudo Bebum. Falei, vou fazer um site pros Bebum. E era de humor, né? Era de humor no começo. A gente falava muita coisa sobre bêbados, na verdade. Não era um site sobre bebida. Era um site sobre bêbados. Era muito bêbado, gente. Eu lembro. E aí, tipo, isso foi em 2010. Em 2013 eu criei o canal do YouTube. Que foi onde eu queria ensinar a fazer drinks. Só que, na época, eu queria ensinar de uma maneira séria. Porque eu achava que era uma manjala de bebida. É, aquela cara de sério gravando. E aí eu falei, o primeiro vídeo que eu fui gravar foi todo, pá, todo serião lá. Você coloca aqui 50ml de cachaça e tal, não sei o quê. E eu fui gravar na laje de casa. Onde passa uns caras com funk no talo. Tem uma igreja no fundo. Fazer barulho pra caralho. Tem uma obra do... É o carro da pamonha. É. Tinha o meu vizinho que tem obra até hoje. Desde 2013, tá ligado? E aí eu começava a gravar. Aí passava um barulhão. Parava de gravar. Aí começava a gravar e passava um funk. Aí eu parava. E aí eu fui ficando puto durante a gravação. Teve uma hora que eu cortei o limão e taquei com tudo no copo, assim, bravo. E aí eu falei, porra, não vai dar certo isso aqui. Não é o que eu quero, não é o que eu queria passar. E aí eu peguei o arquivo, fui editar e ficou mó engraçado. Falei, ah, eu vou postar assim mesmo. Logo no primeiro você já fez isso? Não é que eu fiz, né? Fizeram comigo. E aí eu editei e eu achei, bom, não vou perder isso aqui. Vou postar se o povo gostar, beleza. Se não gostar, fazer o quê? E foi justamente os erros que a galera curtiu mais. O pessoal gosta de uma coisa errada, né? Pois é. É. Pra você ver, né? O que dá errado é o que mais foi sucesso na internet. E aí o que aconteceu? Um belo dia, no Twitter, uma fã minha, chamada, acho que era arroba Dani Birita. Lá vem. Ela ficava, ai, Mussu, me nota, me nota. Ai, que mentira. Me nota, Mussu. Falei, ai, meu Deus, fãs, odeio fãs. E aí eu falei, tá bom, Dani, eu deixo você escrever aí 10 posts no Beleza Liberado. Ah, tá. Sabe como eu percebi que ele tava precisando de ajuda? Eu tinha meu site, as biritas, que bombavam na época. Quando eu entrei pro Twitter, a ideia era eu divulgar a empresa, né? Uma empresa que é de software. Aí o meu sócio lá, o Willy, meu marido, falou assim, olha, você cria um Twitter pra falar da empresa. Eu falei, criei Dani MW5. Só que eu cheguei lá, eu falei, isso aqui é muito bom. Eu que não quero ficar falando de empresa. Aí eu conheci os twitteiros famosos, na época eu peguei muita amizade com o LOL, o Cico, né? O LOL, o Rê, Rê. E o Treta. Aí eu entrei na bagunça deles e comecei a ver blog, 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 blog. Falei, eu quero um blog. Naquela época era muito meme, era muito da hora, mano. Era muito bom. E aí eu, só que eu falei, a gente não quer ficar trabalhando com essas biritas. Eu achei que tava até ganhando dinheiro já com o site. Pouco, mas é, a gente não sabia, eu não sabia mexer nisso direito. E aí eu percebi que ele, eu falei, gente, eu já vi esse post no Bebida Liberada. Você vai me entregar mesmo, né? Vou entregar. Aí eu falei, tem alguma coisa errada. Aí eu falei, Lick, você tá aprontando com esse? Ah, é que eu não tô tendo tempo, então eu tô repostando. Aí eu falei, então deixa eu te ajudar. E ele, assim, nossa, vai roubar meu blog. Aí eu entrei com a senha dele, o nome dele, aí ele viu que começou a ficar bom. Quando eu entrei, aí eu olhei lá no Analytics, tinha, né, 30% do público era feminino, até um pouco menos, e mais de 70% masculino. Quando eu entrei. E de repente, eu não sei, não fiz nada pra mulher, mas eu acho que foi a forma dos posts. Começou a igualar, e ele, ô, vai devagar aí. É, porque você escrevia, Oi, meninas, hoje vamos falar aqui sobre a bebidinha super legal. Não era assim. Aí, não, foi, ficou mais legal o site, vai. Ficou, ficou assim, foi. Aí eu não saí mais, aí eu falei assim, ó, faz o seguinte, abandona aí as biritas, e fica só com bebida liberada. Aí eu fiquei uma semana sofrendo, pensando, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Aí eu decidi ficar no bebida liberada. Isso eu já tinha virado a Dani Birita há muito tempo. Meu apelido é Birita por causa do meu sobrenome, Martini. Não é porque eu bebo, gente. Não, não é, não. Não, não é. É por causa do meu sobrenome, Martini. Então, me chamavam de um monte de coisa. Aí virou Birita. Pior que não tem nem pra onde fugir, né? Tipo, se você quiser desassociar do Dani Birita, vai ser Dani Martini. E agora vamos para o quadro das preferências aqui. Primeiro eu quero saber de você, Daniele Biritini. Que tipo de música você gosta? Um artista que você curte o som? Eu sei. E se você não falar o que eu tô pensando, eu vou contar. Eu gosto de MPB. Não parece, gente, mas eu adoro MPB. Eu sou do interior. Eu gosto sertanejo. Eu gosto de rock nacional. Eu adoro o Rael. Eu gosto do Cazuza. Se você não contou, eu vou ter que contar. Não vai ter, gente. Ai, nossa. A Dani, ela é muito fã do Dinheiro Preto. Você vai falar? Aí eles vão me zoar na internet. Uma vez a gente tava num show, a gente tava num evento. E tava o cara do Ramones, que eu não sei quem era, é o que tiver vivo. O Dinheiro Preto, o Supla e o Badaui. Eu acho que era o Badaui. E eles foram fazer um show, pá, e tal. E a gente tava lá trocando ideia. Aí, de repente, passou, tipo, os quatro atrás da gente, assim. E a Dani tava de costas pros caras. E eles passaram, tal. Passou o Ramones, passou o tal, não sei o quê. Aí o Dinho, ele deu uma esbarrada na Dani, assim. Calma, mas a gente não sabia que ele estava no lugar. Eu não sabia. Ele simplesmente apareceu. Ninguém avisou pra eu me preparar. Ah, beleza. Mas esbarrou. Atrás de mim. Quando esbarrou, eu falei assim. Ô, Dani, você não é fã do Dinheiro Preto? Ela sou. Falei, olha, ele acabou de esbarrar em você. Ela, o quê? Quando ela olhou pra mim, eu já tava chorando. Ele fez assim, ó. O Dinho tá atrás de você. Eu falei, hã? Hora que eu virei pra trás, que eu vi o Dinho, a minha única reação foi as lágrimas correria. Eu não fiz mais nada. Eu fiquei com uma cara de tonta, morrendo de vergonha. Porque os caras que convidaram a gente lá, os diretores da marca, tava lá. E eu, meu Deus, que vergonha. Eu não sabia onde enfiar a minha cara. Aí o Musson vira e fala assim. Ele é sua fã. Eu acho que ele percebeu, né? Ele viu a fã. Nossa cara dela. É, porque eu gosto da humilhação, né? Nossa. Eu falei assim, eu vou lá. Vou levar a Dani chorando lá perto dele e tirar a foto. Perto. Ele tava atrás. Aí tiramos uma foto com aquela cara, né? De fã. Eu vou ver se eu acho essa foto e vou postar pra galera ver. Mas o mais legal, gente, que depois ele foi cantar e eu tava em cima. E ele cantando embaixo. Ele fez um coração com a mão pra mim. E ele não acredita. O Bruno, assim, olha, ele tava com a gente. Ele ficava assim. Até parece que foi pra você. Falei, não, foi pra quem? Ele viu a ponta lá chorando. Olha pra cima. Lógico que foi pra mim. Ai, meu Deus, Dani, você é demais. Vamos lá, Dani. Continuando. Filme e série. Um filme, tipo de filme que você gosta? Terror, comédia, romance? Como que é? Ah, eu não tenho muita preferência por filme. Eu não gosto de filme. É melhor eu falar do que eu não gosto. Eu não gosto de terror, não gosto de suspense. Eu não gosto de filme que eu fique com medo e tensa. Eu não durmo. Eu morro de medo, eu fico nervosa e tremendo. Porém, eu amo filme com tubarão. Eu não sei explicar isso. Eu amo tubarão, mas ao mesmo tempo eu morro de medo deles. Mas eu assisto até aqueles filmes com tubarão de cinco cabeças. Existe. Não, no filme. Eu assisto, então assim. Mas eu não gosto de terror, essas coisas que... Se eu for pra ficar com medo, eu nem assisto. Qual foi o filme que você mais gostou de assistir aí nos últimos tempos? Ah, foi aquele de três horas que eu dormi. Porra. Ainda bem que esse foi o melhor, hein, mano. Foi Os Vingadores, porque depois eu assisti direito. É. Eu acho que hoje, assim, o que eu mais gostei pode ser ele. Tá. Time de futebol. Corinthians, mano. Ah, cara, toca aqui, cara. Isso mesmo. Pra quem não viu, a gente bateu as mãos. Tum, tum. Freak out, yo. Então eu já respondi tudo. E agora, Mousson Alive, responde aí. Qual o seu time preferido? Corinthians, né, cara? Acabei de cumprimentar você. Né? Inclusive, Arena Corinthians aí. Vários jogos lá. Tamo junto. Chama a gente. Agora, conta sobre seus estilos de música preferidos. Ah, eu curto muita black music. Gosto muito de rap. Gosto de reggae. Gosto de... Gosto de funk. Você é eclético. Eu sou um cara que curte tudo. Marília Mendonça. Eu sou muito fã também de Jorge Matheus. Uma vez eu fui num show que... Eu me emociono muito, né? Eu chorei o show inteiro. Eu sou aquele tipo de pessoa que se emociona e vai no show de sertanejo e rasta o chifre no chão até sair faísca, mano. Inclusive, uma vez a gente foi num evento e era o Emicida. Nossa! Foi o meu primeiro contato com o rap. Brincada. E esse Leandro chorou, mano. Eu chorei no show de rap, mano. Ele chorou, as lágrimas corria ele todo sem graça. Eu não queria, cara. E aí eu já... Eu tinha escutado já um pouco de Emicida. Mas assim, nunca tive um contato... Tido um contato próximo. Aí eu passei a ser fã pra caramba do Emicida também. Mas ele chorava. Cara, você não precisava entregar isso, cara. Morrendo de vergonha lá. Um monte de mano lá, né? O Emicida agora é meu brother, cara. Agora é seu irmão. É, agora é o Emicida é meu brother dele. É mole. Se ele ouvir isso aqui, vai ver que eu chorei no show dele. Nunca deixe de sonhar, gente. Olha aí, tá vendo? Ah, você já até fez um tweet que você colocou o seu CDzinho lá. Que você comprou dele. E depois uma foto com o Emicida. O Emicida é mil e anos, cara. Eu tenho uns 10 anos. Aí comprei o CD dele por e-mail. Ele divulgava, vendia por e-mail. Vendia nos shows e tal. E eu comprei por e-mail há 10 anos atrás. Aquele do papelzinho ainda. Tipo, no papel de pão. Mó da hora. E hoje em dia o cara me chamou. Me chamou pra ouvir em primeira mão o álbum dele, mano. Celo. E com isso até eu tenho foto com o Emicida. Bom, eu praticamente sou amiga sem ele saber que eu existo do Emicida, sabe? É assim. Eu já encontrei com ele várias vezes. Ele não sabe que eu existo. Mas a gente é brother, assim. Já encontrei várias vezes. Eu acho que ele te conhece como amiga do Mussum. Com certeza. Ele ia e falava, gente, amiga do Mussum. Sacanagem. Vai lá, continua. Bom, agora fala sobre séries. Gente, não respondi sobre séries. Eu não consigo me apegar em séries, tá? Não? Não. Mas diz aí. Ele é o maníaco da série. Eu assisto tudo, cara. Eu adoro séries. Principalmente as que fazem bastante sucesso. Porque o pessoal faz bastante vídeo no YouTube. Então, tipo, eu gosto de consumir a série e assistir explicação no YouTube. Eu tô assistindo agora aquela Watchmen, que eu acho que lançou agora, esses dias aí. E é do caralho. Nunca ouvi falar. Pois é, galera. Eu acho que semana que vem vamos ter um novo integrante aqui na mesa. Alguém que manche de séries. Não vou, não vou. Quando o assunto for séries, eu vou só perguntar. Mas eu gosto muito de séries. A primeira série que eu acompanhei desde o começo foi Lost. e na época, eu comprava... Bom, eu acho que eu vou falar que eu comprava CD pirata aqui. Será que a gente vai aprender semana que vem? Eu comprava CD por alguns... Por meios... Sei lá. Então... Meios duvidosos. E tinha uma barraquinha que o cara, ele gravava CDs com temporadas, assim. Então, tipo, eu esperava sair a temporada. Ele vendia vários CDs. Não façam isso em casa, tá, gente? É, foi antigamente. Eu acho que já prescreveu esse filme. Já. Acredito. Tenho fé. E filme? Filme, eu gosto de tudo que é filme de explosão. Eu adoro explosão, mano. Explosão, efeitos especiais. Pessoas se transformando. Bagulho no espaço. Eu sou maluco. Eu adoro, cara. Eu curto demais. Meu filme preferido foi o filme do Pantera Negra, né, mano? É verdade. Lógico, né, cara? Eu falei um preferido, mas eu acho que eu tenho milhões preferidos, viu? Todos que eu gosto, eu prefiro. O quê? É, eu vou preferir. Não sei. Eu prefiro esse. Não, eu prefiro esse. Eu sou assim. Tá certo. E um outro filme que eu gosto também, que é o que eu gostava, que era o meu preferido antes do Pantera Negra, era o Inception. Lembra do Inception? Lembro. Aquele que a pessoa adora, mas tem um sonho dentro do sonho, dentro do sonho, dentro do sonho. Nossa, faz tempo. Se eu assistir, é como se fosse a primeira vez pra mim. Você é inscrito. Eu esqueço os filmes também. Eu assisto de novo, eu... Nossa! Pra indústria do cinema, isso é muito bom. O Mussum também, gente, é o cara que conta histórias. Ele vive contando histórias. Ele começou um canal no YouTube dele, desistiu. Depois ele começou a contar historinhas da vida dele no Twitter. Tem alguma pequenininha pra você contar? Eu vou... Vamos fazer assim, vamos fazer um bate-bola. Eu conto, você conta uma, tá? Porque eu acho que o tempo já deve estar acabando. Eu não sei se essa galera vai aguentar ouvir a gente por muito tempo. Vocês não saiam daí. É isso mesmo. Caralho. Mas nessa, até eu... Eu nem vou sair daqui, mas vou ficar aqui. Bom, vou contar a historinha do dia que eu tive um encontro no cinema e a gente foi assistir A Paixão de Cristo. Toma um sumo pra arrumar um encontro e assistir A Paixão de Cristo. Foi, foi isso mesmo. Foi assim, eu conheci essa mina na internet. Na época, acho que foi em Orkut, eu acho, sei lá. E aí a gente saiu e falou, pô, vamos assistir, vamos no cinema? Vamos. Pô, porque todo mundo quer se encontrar. Geralmente, encontra é romântico quando é no cinema. Só que não tem nada a ver. Porque, tipo, quando você encontra alguém no cinema, você senta do lado da pessoa, a pessoa quer assistir o filme. Você não quer trocar ideia, né? Mas beleza. Vamos pro cinema? Vamos. Aí chegamos lá. Aí ela... Ah, eu faço faculdade de... Acho que língua portuguesa ou alguma coisa assim. E eu tenho uma meta de filmes ou conteúdos que eu tenho que assistir por mês. Falar, beleza. Vamos, escolhe um filme aí. Ela, tem esse aqui, a Paixão de Cristo, que é um... Que a professora pediu pra assistir. Falei, vamos assistir? Vamos, demorou. Imagina a choradeira. Quando chega lá no cinema, tá? Falei, pá, beleza. Vou começar aqui, tentar dar um abracinho. Tá, abracei, né? Pá, tô aqui, abraçadinho, camina. E aí começa lá o Jesus apanhar pra caralho, tomar porrada, chute, chicotada. E o sangue voando pra tela. De repente, eu pego assim, passo a mão no rosto dela, sobe assim, tá lágrima. Eu falei, caralho, o que eu tô fazendo aqui? Falei, eu não vou conseguir pegar essa mina nunca na minha vida. Aí, pá, acabou o filme. A mina chorando pra caramba, eu ia sair com ela. E aí, pá, e aí, tal, não sei o que, vamos se ver de novo? Ela falou. Vamos pra mística. Pô, vamos se ver de novo? Eu falei, pô, hoje não sei. Vamos no cinema e tal. Falei, não, não, não vai dar não. Porra, tá foda. Sei lá, vai que ela me leva pra assistir os 10 mandamentos. Sei lá, não quero não. Se deu mal. Tô de boa. Aí, acabou que eu não peguei ninguém. Até hoje, na minha vida. Nunca mais. Isso faz 15 anos. Judiação, meu Deus. Bom, agora eu quero saber de você, Daniele Martini, Dani Birita. Nossa, me chamou de Daniele. Medo. Porque essa história é séria. Conta pra gente a história da Jogue. Sim. Pra quem, explica o que é Jogue pro pessoal. Isso é uma scooter. É, aquelas... O que que é uma scooter? Aquelas scooters, aquelas motinhas que não é uma bis, nem uma CG, mas é uma scooterzinha. Tá, é uma motinha que não precisa de habilitação. É aquela motinha. É, precisava, né? Teve uma época que precisava e outra que não. Mas eu andei bastante sempre. Quer dizer, eu nunca tive habilitação de moto. É, confesso. Mas era fácil. Era fácil quando a polícia parava, né? Principalmente... Não vou negar. Principalmente mulher. Era muito fácil não levar multa. Eu tava saindo com a minha scooter do trabalho, 5 e meia da tarde. E eu levando minha amiga Kelly. Atrás de mim. A scooter que eu tinha era bem pequenininha. 50 cilindradas. Se for ver, era só pra mim. Mas tava eu e a Kelly. Fum, 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 fum indo lá. Que eu fui virar a... Eu ia virar uma curva à direita. E nisso, tinha... Vinha vindo um caminhão muito grande fazendo a curva também. Eu olhei, eu falei assim, eu acho que dá pra eu fazer a curva. Então eu fui fazer a curva muito junto no caminhão. Só que grudado assim na... Quando vocês chamam aqui em São Paulo de sarjeta, guia? Você tava fazendo a curva fechada e o caminhão por fora. Não, eu... Assim, ó. Imagina... É... Eu... A rua aqui e aqui. Eu saí daqui. Não, daqui e daqui não dá pra ver. Não dá pra ver. Tá. Eu tô indo numa reta e fui virar à direita. Na direita, na esquina, o caminhão também tava virando. Ele tava do seu lado esquerdo, o caminhão. Ele tava do meu lado esquerdo e eu do lado dele. Só que ele tava virando. É muito grande o caminhão. E eu fui virar também. Falei, vai dar tempo. Só que o caminhão, gente, é gigante. Então ele foi virando. Tinha um bar na esquina. Já tinha um monte de homem lá bebendo cerveja essa hora. O que eu fui virar, o caminhão virou mais rápido. Eu falei assim, e agora? Eu vou. Eu fui, eu fui. Quando eu vi, não dava mais pra ir. Então a gente foi derrapando em câmera lenta. Tum, 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 tum. Caindo as duas. Aí os homens do bar começaram a sair lá fora. Para o caminhão! Socorro, caminhão! Para! E a gente foi caindo, 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 caindo. E a Kelly chorando. E eu rindo. Ela ia morrer e tava rindo. Eu ia morrer amassada. Mas eu acho que é de desespero. Aí no fim, a gente caiu tudo mesmo. Caiu o caminhão. Ouviu lá os caras gritando do bar. Aí ele parou. Você está matando duas meninas. Que? Aí o caminhão parou. Ajudaram a gente tirar. Eu ralei a perna. Estragou tudo a carenagem da joguinha. E era caro na época pra arrumar. Essa era pra ser uma história engraçada. E quase acabo em morte. A gente ia ser amassadinha as pernas. Ia amassar tudo. Mas assim, hoje eu lembro do risado. Mas um dia eu também dei risado. Mas foi engraçado. Foi engraçado, imagino. A gente foi salvo pelos caras do bar. Por isso que é bom a gente sempre beber no bar da esquina. Bebam no bar da esquina. Porque a gente consegue salvar pessoas que estão dirigindo as motinhas. Então é isso. Estamos aqui encerrando o nosso primeiro episódio do Quebrada Pod. Eu espero que vocês tenham gostado. É isso mesmo. Eu espero que vocês tenham adorado ao ponto de compartilhar com toda a família. Mandar no grupo do zap lá. E até sua avó ouvir e falar. Que porra é essa? Eu não estou entendendo nada. Pode ouvir todo mundo, tá? É isso mesmo. E avisar também aqui que a nossa periodizada vai ser semanal. Semanal. Estamos tentando. Estamos trabalhando pra isso. Pra entregar um episódio por semana. Toda quarta-feira. O horário vai ser na quarta-feira que você entrar no negócio de ouvir podcast. É isso aí. A gente imagina que hora que vai sair esse podcast. Ainda não sabemos, tá gente? Mas vai estar quarta-feira. Vai estar quarta-feira lá. Então já está marcado isso. Toda quarta-feira. E semana que vem a gente vai ter um convidado já sensacional. Mal que eu não vou revelar o nome porque ele ainda não confirmou. Sou fã dele, hein? É isso mesmo. É bom que a gente pode trazer qualquer pessoa e falar que era ela. Olha que maravilha. Pois é. E eu quero também pedir pra vocês seguirem o Quebrada Pod nas redes sociais. Vá lá no Instagram agora. Digite quebrada pod com o D mudo. O D é mudo. Eu sei. Compartilhe, dê like, chame o Mulsão Alive de gostoso. E é isso aí. No Twitter e no Instagram tem quebrada pod, tá? É, no Twitter também tem quebrada pod. A gente deu uma sorte que pegou o arroba sem underline, sem 1947. E pode seguir a gente também. Dan Ibirita. Instagram e Twitter. É, isso mesmo. E Mulsão Alive. E além disso, nós também temos o Bebida Liberada. O Bebida Liberada. Que é o nosso ganha-pão, né? No YouTube, gente. E o Instagram do Bebida Liberada também tá top. Instagram do Bebida Liberada. YouTube Bebida... Tudo Bebida Liberada. Isso mesmo. E o site Bebida Liberada. E nós vamos também divulgar o Quebrada Pod em todas as redes. Então, se você já segue a gente em algum desses lugares, você vai receber esse conteúdo com toda certeza. E ai de você se não entrar. Isso mesmo. E pra finalizar, deixar aqui o nosso querido e maravilhoso agradecimento para o pessoal do Rede Geek que a gente tá gravando aqui. E se você percebeu aqui essa qualidade senhora... Fala aí, Dani, com aquela voz sensual. Além da qualidade senhora, ele está aqui do nosso lado nos ajudando, nos orientando. É isso mesmo. Meu mano, o Professor Mauri e também o mano Tato Tarkan, meus brothers. Cara de milianos, tá ligado? Tipo, desde quando eu era o Mussum Alive com o avatar do Mussum na época. Os caras sempre colaram junto, sempre brother pra caralho. E agora a gente tá usando aqui o estúdio deles e tendo várias dicas com os caras que são fodas. Os caras tão aliando. O Professor Mauri. Sim, sensacional. Então, deixar o nosso agradecimento, redegeek.com.br. E siga os caras também, que os caras são parceiros demais. Vamos deixar o arroba deles em algum lugar também, que eu não sei onde é esse bagulho de podcast. A gente aprende ainda, tá gente? Ele tá aqui pra ensinar a nós. Então, muito obrigado e até semana que vem com mais um Quebrada Pod Sangue Bom. Tchau, gente. Falou. Instalo podcasts. Yeah. Até a próxima. Vamos lá.